Neste momento o que se passou foi demonstrar às autoridades que nós equipa de Andadores Salvadoros da Costa Norte, estamos preparados e demonstrar que as técnicas de salvamento que nós aprendemos, colocamos em prática e que as autoridades podem contar connosco, nós estamos preparados para qualquer situação de prevenção nas pranhas. Esta questão de demonstrar ao público de vocês prepararem, treinarem-se é muito importante para se cautelarem, não é? Afirmativo, nós preparamos porque o Andador Salvador é formado num ano e depois essa recertificação deu o seu curso ao fim de três anos. Eu como coordenador tenho a minha equipa em que nós, durante a semana, um dia por semana, nós aplicamos todas as técnicas que nós aprendemos e aperfeiçoamos porque só daqui a três anos que este Andador Salvador vai novamente tocar nos temas de aprendizagem. Por isso que eu como coordenador tenho sempre aquela preocupação de preparar a equipa, porque na Costa Norte o mar costuma dizer que as praias são muito bem vigiadas, mas existe preparação porque as condições dos mares às vezes nos pregam nos partidos e às vezes os banhistas, que é a agonia de querer ir para a água, às vezes são surpreendidos por situações inesperadas. Há de facto banhistas que não cumprem as vossas ordens, não é? Já se começa a notar o melhoramento do respeito pelo Andador Salvador. Só que há sempre algum banhista em que sabe que o Andador Salvador não é uma autoridade, o Andador Salvador a função dele é prevenção e salvamento. Nós chamamos a atenção várias vezes, mas alguns banhistas já nos começam a respeitar, só que há algum banhista que ainda quer ir sempre para além, mas já começa a diminuir essa situação e esse é além, às vezes nos prega as próprias partidas a ele. Vou contar uma situação real que nós chamamos a atenção várias vezes e o banhista não o respeitou. Foi preciso e depois a ajuda do Andador Salvador. Depois de chegar em terra, este banhista já nem disse nem A, nem B, que o Andador Salvador sentisse realmente que o Andador Salvador estava a chamar a atenção para alguma razão. Foi surpreendido por uma corrente, não conseguindo chegar à terra. O Andador Salvador, que foi fazer o resgate, ficou chateado com ele porque disse assim, foi preciso e vi cá agora água de salvado para que tu aprendeste. Será que para o próximo já não vai haver? Ele não ouve qualquer resposta. Fiquei sempre calado. Marco, quantos andadores estivemos aqui hoje nesta operação? Estivemos envolvidos cerca de 20 andadores salvadores, em que eles, todos eles, fizeram uma técnica. Querer eu demonstrar todas as técnicas e dividir por todos, quer dizer que a minha equipa, eu tenho muito orgulho na equipa que tem porque todos eles, cada um deles, estão preparados para qualquer situação e é em salvamentos. Muito bem, já aconteceu assim alguma coisa que vocês tiveram que intervir, alguma situação mais grave aqui? A nossa intervenção são situações ligeiras, situações de arrastamento através dos agueiros, em que eles próprios, se são surpreendidos, fiquem em pânico e já não conseguem vir para a terra. Mesmo se eles respetassem as nossas ordens ou se eu visse as sensibilizações que as nossas autoridades marítimas dão, tanto é a nossa parte também que vamos às escolas dar este feedback, as prevenções e o respeito pelos nadadores salvadores, já se começa a perceber que é um melhor amante. Mas há sempre aquele banhista que vai sempre para o alain. Em situações de resgate, situações sempre ligeiras, nada de situações muito especiales. A situação mais grave, mas era imprevisto que isso acontecesse, foi um banhista aqui na zona da piscina que escorregou, que, do nosso ponto de vista, a partir de que tinha uma fratura do ombro, nós estamos, graças a Deus, estamos preparados em termos de preparação física, tecnicialmente e primeiros coches. Foi aplicado os primeiros coches aqui nas piscinas, com eficácia, e depois ativado a linha 112, evacuado para a unidade de saúde, bem-se-tudido. Ora bem, já dissemos isto, mas eu volto a pedir. Marco, deixe aqui uma mensagem às pessoas que, enfim, que não respeitam a vossa atividade. Não é uma autoridade, mas é uma ajuda muito grande, pode prevenir uma vida. Afirmativo. Posso dizer que aqui a Costa Norte, todas as praias daqui da Costa Norte, estão seguras. Mas estão seguras desde que respeitem as regras do Salvador. Eu peço a todos os banhistas que respeitem a cor da bandeira. A cor da bandeira não é ensada ao gosto do nadador de Salvador, mas sim, ele vai à água, ele vê a corrente, vê as condições do mar, e aí é aplicado, tal e qual como aprendeu através do ISN, qual é a bandeira mais adequada para a condição do mar. Se o banhista chegar à praia, falar com o nadador de Salvador, se não conhece a praia, que faça a pergunta, qual é o melhor local para tomar banho, se há correntes de retorno, de onde posso-me sentir seguro. É lógico que o nadador de Salvador vai dizer todos os pontos mais seguros para este banhista. Se aplicar toda essa informação e se o banhista respeitar essa informação, eu tenho a certeza absoluta que não vai haver banhista nenhum que se afogue, a não ser situações súbitas. Atenção, isso não se pode prever. Mas situações de arrestamento, eu tenho a máxima certeza, se respeitarem as regras do nadador de Salvador, tudo corre bem. Nós não somos uma autoridade, nós somos nadadores-salvadores em que prestamos prevenção e recuperação. Mas se nos respeitarmos a nossa farda que nós temos, nós somos nadadores-salvadores. Nós estamos ali para colocar a nossa vida em perigo, para salvar outras vidas que não respeitaram. Somos Televisão no Canadá, SMTV. Somos Televisão nos Açores.